Finalmente, ele falou de maneira oficial como técnico do Guarani. Trabalhar no Guarani, você tem que se sentir privilegiado. E por isso, estou muito feliz, certeza que de um trabalho de sucesso. Além de ajustar a equipe dentro de campo, Eutrópio terá que conviver com a alta rejeição da torcida neste início de trabalho. Como treinador, eu subi o Estoril 2012, vim em 2013. Nós já subimos o Figueirense em 2013. Em 2014, fomos campeões. Em 2015, montei o time, que ficou 25 rodadas da Chapecoense. Em 2016, eu estava em 12º com o Figueirense. Em 2017, conquistamos a Taça Asa Branca no Santa Cruz. Batemos o recorde do clube de invencibilidade. E estávamos no G4, quando eu saí. E em 2018, eu fui disputar o Libertadores com o Bolívar. E numa chave de dois campeões da Libertadores, nós classificamos para a Sul-Americana. Então, está bom. Então, está ótimo. Se é essa a preocupação dos resultados, cada ano, eu pontuei para vocês, eu consigo, claro, não sozinho, um objetivo. Há três anos, o treinador tinha outra experiência em Campinas. Contratado no início da temporada 2016 pela Ponte, ele ficou apenas quatro jogos à frente da equipe. E não conseguiu vencer. Quando eu fui contratado à Ponte, existia um time. Quando nós estreamos no campeonato, 70% do time tinha sido desfeito. E eu estreei no campeonato paulista com apenas 15 jogadores. O trabalho, ele foi iniciado, jogo quarta e domingo, com 15 jogadores. Tanto é que, depois da minha saída, houveram mais de 10 contratações. Então, espera aí. Se houveram 10 contratações, é porque faltava alguma coisa. Sem clube, desde junho do ano passado, Eutrópio é só gratidão ao Guarani. O nome dele é verdade que anda bem em baixa no mercado da bola. Mas uma Série B bem feita à frente de um clube de tradição, certamente vai devolver ao treinador boas perspectivas para um recomeço na carreira. A Série B é um rali de regularidade. Então, o que é o rali de regularidade? O nome já disse, mas é logística, parte financeira, a torcida, o ambiente de trabalho, a qualidade do time. Tudo isso você vai levando ao longo de 38 rodadas. Mais ou menos no meio do campeonato, eu tenho certeza que 50% desses concorrentes já se auto-eliminaram. Cabe a nós mantermos a regularidade.